A Francial Fraudas Descartáveis é muito mais que uma simples loja. Francial, preços de atacado. A maior variedade da região em Fraudas Descartáveis, infantis ou geriátricas. Na Francial, você também vai encontrar perfumaria, nutrição, produtos para higiene, acessórios, inaladores, carrinhos para beber, cadeirinhas para automóveis, banheiras, chiqueirinhos e muitos outros. Quem tem estoque, pode oferecer os menores preços. Francial Fraudas Descartáveis, preços de atacado, em dois endereços. Rua Miguel Braga, na Boa Vista, fone 3621-8282. E no bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do LN, fone 3621-8181. E até 15 de setembro, Pampers Super Sec, 20,99. Leite Ninho, 800 gramas, 1 mais, 19,99. Inaladores e umidificadores NS, com os melhores preços da cidade, em até 12 vezes sem juros. Mami Poco Super Seca, 18,99. Evolution Baby Hiper, pelo melhor preço da cidade. E ainda, trabalhando com nutrição para adultos, consulte as promoções. Ofertas válidas até 15 de setembro.